E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Monochrome Mobiles Vamos continuar aqui de onde a gente parou Ahn... Não exatamente de onde a gente parou, né? Eu tô aqui dentro da mina Porque eu tenho uma missão pra fazer aqui dentro Então vamos pegar ela logo Sem perder tempo E vamos avançar Blá, 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 sinto muito te incomodar É sobre um objeto que eu quero chamar Aquilo lá, que eu quero... É um tesouro que eu quero pegar É uma estátua dourada de uma deusa muito bonita Blá, blá, blá Dá pra fazer muito dinheiro se vender Vamos conseguir Blá, 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 blá Vamos avançar aqui o diálogo A gente vai chegando no vídeo, galera Mete aquele like, comenta E se inscreve, né? Se possível Vamos ver Onde é que será que tá essa estátua? Não tem como saber onde tá essa estátua dele Deixa eu ver aqui Tá dentro da mina No segundo andar Como que chega no segundo andar? Como que chega no segundo andar da mina? Tem alguma porta? Vamos ter que procurar aqui, galera O segundo andar da mina Não é pra cá, pra baixo Eu já dei uma explorada na mina Há muito tempo atrás É, no começo, né? Quando eu cheguei nela pela primeira vez Ah, temos que procurar O segundo andar Talvez seja pra cá Será que os inimigos aqui da mina São fortes? Eu não me lembro De eles serem fortes Ou alguma coisa do tipo Vamos dar choque Ah, já morreu tudo Nossa, mano Já morreu tudo Elas dão um pouquinho mais de XP Do que os inimigos do lado de fora da mina Lá nas estradas Eu só tô enfrentando esses inimigos aqui Porque a gente tá próximo de upar de nível, né? Senão não estaria enfrentando ninguém, não E porque bandido vale a pena matar Bandido são os inimigos que São fracos contra qualquer coisa Já morreu tudo Quase o pé de nível com o mostor e a... E a peituda Vamos passar por aqui Talvez a gente encontre um caminho pro segundo andar Tem um baú bem aqui, mano Raio de novo Toma! Pronto, morreu, acabou Só porradão em área, mano Aê! A outra pegou nível Ganhou um selo Legal Vamos pegar... Ataque não vale a pena pra ela Eu podia pegar a defesa Mas eu acho que... Vamos pegar a skill de recuperar a vida dos aliados Que é bem mais importante no momento, sabe? Dois baús Droga Não tem espaço pro outro item Bichinho, deixa eu passar, bichinho Sai Deixa eu ver o mapa Não tem nada aqui, mano Não sai, bandido Caramba Lutei já o suficiente, já Livre-me-be, bandido Parece que a gente vai ter que descobrir o segundo andar da mina Do jeito mais chato possível Que é Olhando Talvez seja pra cá, hein Porque ali... Ali provavelmente eu não tinha como passar, não Eu acho que eu já estive nesse lugar aqui em algum momento Tenho quase certeza Vamos pegar uns minérios... Ah, droga Bom, eu vou dando uma procurada no segundo andar da mina, galera E a gente se vê mais pra frente no vídeo, beleza? Aí, galera Parece que aqui onde eu tô, bem aqui embaixo na mina É o caminho pro segundo andar, né? Vamos ver aqui Vamos pro andar de baixo É segundo andar, mas é de baixo, né? Parece que a gente chegou aqui Vamos embora Talvez tenha um andar que seja o de cima Aqui tá escrito Floor 1 Que é, tipo, o primeiro Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui Da missão Pra ver se faz algum sentido Nossa, não faz sentido nenhum, mano Floor 1, floor 2 Vamos ver se a gente acha o segundo andar por aqui Eu vou evitar o máximo de combate necessário possível Porque pode ter inimigo extremamente ignorante aqui Caramba, a tartaruga Ela só veio andando Tipo Ela só saiu andando E começou o combate Filha da mãe, cara Vamos colocar ela pra dormir Talvez seja melhor Colocar ela pra dormir Pronto Nossa, ela atacou, cara Filha de uma puta, cara Porra Pronto, revive a menina Ela tava dormindo, cara Eu achei estranho esse ataque agora Nossa, olha o dano, cara Morre, tartaruga Ela não morre Dormiu Meu Deus Cara, que tartaruga Filha da puta Vamos curar todo mundo que sobrou A tartaruga, ela é imortal Vamos reviver o Mikazuchi Aumentou a força dela Maluco Ah, não acredito, não Eu vou usar o Halu, mano Morreu Não morreu a tartaruga, cara Vai morrer agora Maluco Morreu Pensei que ela não tivesse Morrido, cara Filha da mãe, cara Olha o quanto XP que ela dá 2 mil Cara A tartaruga é tipo um chefe Deixa eu usar aqui As skills de cura Da personagem Agora fiquei sem MP Deixa eu recuperar aqui Peguei uma lança nova Pera aí Maluco Muito melhor do que a minha E a minha A minha parece que tem uns upgrades Difícil achar o segundo andar Dessa mina, galera Vamos procurar Ah, tem um baú bem ali Será que tem uma nova arma Ah, não É só um chá Droga Vamos descer Eu não vou lutar com todos os bichos Daqui debaixo, não, tá Sinceramente É desperdício de recurso, né De itens Experiência, sei lá Pera, a tartaruga voltou? Não, é a cobra Por um segundo eu pensei Ué, tem um ponto vermelho ali Mas era a cobra Eu quero achar o segundo andar, Malu Eu quero achar o second floor Desse lugar aqui Ó, tem um save aqui, galera Vamos salvar pra não dar merda Vamos salvar aqui em cima Pra baixo deve ter alguma coisa importante Vamos dar uma olhada Nossa, tem uma tartaruga E tem... Ah, olha aqui Olha aqui O item da missão tá aqui O item da missão Aparentemente tá aqui Tá aqui, mano O item da missão A estátua Aqui está A deusa dourada Hum, é um pouco assustadora O quê? Não me diga que acredita em maldições também Olha, parece perfeita Oh, espera Toma cuidado Hum, acho que a gente deve Deve ficar preparado só Só por precaução Hum, você toca na estátua? Maluco, vou tocar Vou tocar Ah, porque a gente tem que levar embora Hum, nada aconteceu Vê? Os mineiros são supersticiosos Agora a gente tem que carregar ela toda Pra fora Hum, é um longo caminho, né? Ah É só a gente usar É só a gente usar É só a gente usar o negócio de É só a gente usar o negócio de No elevador, pô Elevador? Eita, porra Sai Tartaruga Ah, meu Deus do céu A tartaruga, galera A tartaruga Tá bom Diminui a velocidade Nossa senhora Caramba, cara Tô fudido Deixa eu ver aqui Tira a confusão Tira incapacitado Tira a seal A tartaruga me ferrou aqui, mano Ela me deu a mordida ali A gente vai ter que se preparar Pra enfrentar ela Seed of Fortitude Como ela dá dano De pedra Acredito que É melhor defender isso aqui Hum, vamos a Shine Lightning Pronto Vai cair um raio na desgraçada Olha o dano, cara Ela é muito forte, cara Rising Lash Slash Eu não sei qual que é o melhor ataque nela Sinceramente Eu não sei qual que é o melhor ataque Pra usar na tartaruga Eu vou usar Inferno Ring nela Nossa Ridículo o dano 200 Aumentou a força dela E recuperou vida Ok Não é impossível Vamos lá Flash Slash Mais Bom Tudo que ela recuperou Ela já perdeu Hum Vou tacar fogo nela Nossa Não toma Ela não perde vida A tartaruga Eu acho que eu vou topar A vida de todo mundo, cara Porque ela vai usar Algum ataque aqui Que vai arrancar A vida de todo mundo Tem quase certeza Fica atordoada Vai tomar Vamos tirar a velocidade dela Difícil acertar o ataque correto nela Vamos usar Electric Sparrow Ah Parece que um raio É o ponto fraco da tartaruga Mano Sinceramente Nossa A água não dá dano Silenciou Mikazuchi Vamos purificar ele Caiu um raio na desgraçada Passada Vou continuar dando Flash Slash Mais Que é o melhor dano Que eu posso usar Na tartaruga, cara Mas eu tô sem ponto pra poder Ah, eu ainda posso Aí, morreu Caramba Que tartaruga forte, cara O pior inimigo da mina Daria pra farmar um XP bonito aqui Pegar um nível 30 Mas sendo muito sincero Não valeria a pena não Tipo O gasto de recurso Pra matar essa tartaruga No nível que a gente tá Deixa eu curar o personagem aqui Com a Shunya Ei Cinemática Eita Tá caiu Uma queda Vindo de você Um gritinho de menina Desse Vindo de você Espera Você não vai ficar Nervosa com ele? Hum Por dizer que eu fiz Algo que uma menina faz Eu sou uma menina Por que eu deveria Ficar insultada Com isso? Ah Tem algo errado Cuidado O chão parece Muito precário Hum A gente tem que ter cuidado O que é isso? É Mikazuti Você pisou no cocô Maluco Você tava dizendo Pra gente tomar cuidado Que isso cara? Você não acha que isso é uma maldição? Acha? Cara Uma maldição Porque a gente pegou a estátua Caralho Olha a quantidade De inimigo Maluco Olha essa porra Vou começar a dar dano em área Aqui mano Diminuir o número De inimigos No mapa Vou deixar o Mikazuti Tomar Stagger Aqui Não vou ficar Nossa O Deumis No outro ali Nossa Caramba A quantidade de bicho Que apareceu Você tá loiro Isso não foi agradável Eu quero me livrar Dessa estátua Já Já agora Só mais um pouco De alguma maneira O caminho de volta Parece muito maior Do que o que a gente Levou pra chegar Acha que a gente Vai ser seguido Até a saída? Não Acho que não tem Mais monstros Atrás de nós Não foi o que eu quis ser Maluco Falando em monstros Apareceu o macaco Que isso cara? Sendo sincero Ainda bem que é tudo fraco Né? Que isso cara morreu não morreu macaco filho da mãe morreu tomara que não tenha mais luta cara e eu tomara que não tenha mais combate surpresa E aí eu acho que chega né o primeiro um que mamal e agora um buratanta e a o cara do que você me chamou e me casute esse é um tipo diferente de monstro e é o filho do dicotoma a essa estátua dourada bom trabalho esse cavaleiro aqui é um é um nobre que eu falei sobre você ao mineiro contratou a gente vai pegar estátua ah então você quer comprar essa estátua desesperadamente ah e o que que foi qual o seu problema você vai pegá-la para você é o seu plano não é toda a sua ah você tá obediente hoje se você pelo menos fosse sempre assim eu vou levar a estátua então eu não vou devolver não importa o quanto você implore o que seja só pega é minha toda minha eu tenho que dizer eu fiquei surpreso que você só deu a estátua para ele sem argumentar se os se o se o se o buru tanta queria a estátua que traz má sorte eu tenho prazer de dar para ele hum o que foi chunia a mulher que tava com a estátua se foi agora que mulher o que vamos tentar esquecer que a chunia falou isso que mulher maluco que mulher foi estranho olha 26.000 XP todo mundo pôr de nível é vambora acho que chega né vamos seguir aqui vamos vazar desse lugar mano vamos voltar para a entrada e vamos vazar para a cidade missão cumprida bom vejo vocês lá na cidade onde a gente vai pegar a missão da história e continuar beleza falou aí estamos aqui na porta da casa simbora ver se tem mais missão da história me dê mais missões veranda o que que é veranda vai ser um diálogo inútil quer ver blá 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 diálogo inútil alguma coisa sobre o céu blá 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 tá falando do pai do osito os dois eram amigos ok ok beleza talvez fosse um diálogo bom talvez talvez não é que se a gente der mole o jogo prende a gente em diálogos pra sempre né nessa parte aqui que ele falou sobre o pai do osito por exemplo vambora bem vindo de volta lorde de gotoma espera você vambora obrigado por vir eu tenho uma tarefa pra você preciso que vá até tocara tocara cidade do comércio a velha capital do oeste como você deve saber tocara é uma cidade gigante governada pelos mercadores as leis de yamato não se aplicam a tocara de acordo com as minhas aulas ela surgiu como centro de comércio em yamato devido a localização e a junção das rotas de comércio mas só no o cagou de copo de um bastante dinheiro passa por ali é bem conveniente mas pelo ponto de vista do resto de yamato já tive lá várias vezes é uma cidade grande e próspera a gente vai para tocar a limpar esgoto de novo o que você quer da gente você não está muito longe disso você precisa encontrar qual é o problema vocês mesmos sério o povo de tocar é excêntrico eles acreditam que eles são os escolhidos que sabem a verdade oh louco de acordo com eles nosso continente foi dividido por uma grande guerra entre duas facções antes que yamato fosse formada a facção perdedora ficou em busca de uma nova terra para morar ajudada em sua jornada por um misterioso artefato o que fez com que a chuva caísse do céu oh louco eles acreditam que é o dever deles provar que essa história é verdadeira ou é o que eles dizem para tentar justificar a busca pelo artefato tenho certeza que todas essas pessoas materialistas se importam mais com dinheiro aquilo não é um artefato? alguns dizem que a verdade e a fantasia são dois lados da mesma moeda é uma lenda interessante mas só os cidadãos de tocar acreditam nela e você menciona isso porque eles parecem estar aprontando algo sim, algumas coisas dizem que sim tem algo estranho em tocar recentemente recebi relatórios de mercadores sumindo depois que chegam na cidade e o mais bizarro alguns visitantes dizem ter visto fantasmas oh louco em noite sem lua outros dizem ter ouvido gritos horríveis caramba mano, vambora isso não soa muito crível essas histórias sim, parece fora da fora de tudo, mas eu fui enxurrado com relatórios de várias fontes se são ou não fantasmas, alguma coisa está estranha e o que o povo de Tocara tem a dizer sobre isso que esses são apenas rumores fabricados para destruir a reputação da cidade eu poderia investigar eu mesmo, é claro, mas eu eu tenho medo que eu chamaria muita atenção minha beleza é muito reconhecível é claro, você é uma celebridade é, tá zombando de mim bom, vou deixar vocês irem já que estão com ciúmes então está nos mandando pra pra cobrir essas suspeitas locais beleza vambora ele mandou a gente porque a gente é anônimo, né pula, 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 vambora ele mandou a gente porque é uma missão anônima vambora teleportation vamos direto pra Tocara, galera ué, não tem como teleportar daqui não vamos pegar outro teleporte hum, Tocara hum, vamos procurar alguma coisa hum, acho que você não está nem um pouco entusiasmada além do mais, é muito mais fácil falar do que fazer os mercadores de nível alto que mandam na cidade podem saber alguma coisa mas é muito arriscado se aproximar por informação de fato, precisamos continuar investigando secretamente tudo vai ser arruinado se o povo local descobrir porque estamos aqui temos que nos misturar quando perguntar sobre os rumores está pensando muito não se esqueça pelo que essa cidade é famosa o que quer dizer? é a cidade do comércio ah, entendo bom, eu não vejo nada consegue explicar? se a gente fingir que é mercador a gente pode falar com os líderes sem chamar suspeitas é simples mas esperto o Mikazuchi hum, esse plano é bom mas a gente não parece mercador vestido assim ah, não se preocupe pensei que isso fosse acontecer então eu vim preparado hum, eu tenho mau pressentimento enquanto isso disfarçou todo mundo olá, eu sou o Xi eu sou o Mu oh, bem-vindo eu sou o Ishinin líder da guilda de mercadores de Tokara você disse Satani sim, é, Satani na líder eu sou o líder da guilda ou cura como podem chamar aqui no trabalho é unir todos os mercadores de Tokara que posição tão iminente o Mikazuchi disfarçado é uma honra encontrar você senhor Ishinin eu sou um humilde mercador de nome Sakon e esse é o meu guarda-costas Ukon prazer em conhecer você e quem são seus companheiros? ah, são só meus quero dizer minhas damas especiais você ia dizer o que? essas duas trabalham pra mim esses uniformes parecem familiar hum, eu já vi esse homem antes aonde? lá no bar ele veio antes de vocês dois tem certeza que era ele? sim, ele chegou com um grande grupo fez bastante barulho hum, talvez sejamos capazes de usar isso contra ele hum, talvez sejamos capazes de usar isso contra ele mestre Sakon cuida de uma fonte termal no distrito do entretenimento ah, empurrer? hum, pera é uma fonte termal? hum, não sei o que seria empurrer? não sei bom, ah eu não estou ciente desse estabelecimento ah, isso é uma pena mestre Sakon talvez tenhamos cometido um erro vindo até aqui eu sei que é um sonho seu abrir um abrir um ramo dela abrir uma filial dela aqui em Tokara mas se eles não 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 tem nossos costumes temo que é melhor desistir sim, é uma pena eu devia ter pensado nisso que pena talvez tenhamos mais sorte em outra cidade ah, o cara espere um momento eu estou interessado sim por favor, me diga mais enganou o maluco ah, então é isso que você tem em mente acredito que seria um benefício mútuo pra você abrir uma uma segunda filial aqui em Tokara pra poder ajudar você melhor eu vou precisar saber mais sobre a sua linha de trabalho talvez eu deva visitar a empurrer de novo para saber como é outra visita? ah, me desculpe eu falei besteira eu queria dizer visitá-la uma vez visitá-la os velhos quer dizer ficam distraídos as vezes se tivermos sua permissão vou começar os preparativos logo logo mestre tem certeza que não está sendo apressado? que tipo de rumores são esses? mestre mestre tão reservados eu ficaria feliz em fazer o que eu posso pra fazer com que você possa abrir sua empresa aqui tem algo que você quer saber? que você tenha dúvidas? por favor não hesite em me dizer se não se importa eu ouvi que algumas coisas estranhas estão acontecendo em Tokara ah, então os rumores se espalharam eu tenho representado em Tokara por muito tempo fazendo um esforço pra que a economia local cresça tendo certeza que Tokara esteja prosperando infelizmente alguém está espalhando rumores danosos a cidade sem dúvida esses rumores nasceram da inveja do nosso sucesso já que você deseja abrir um negócio em nossa cidade eu quero que você faça sabendo que eu não escondo nada de você isso é muito bom de ouvir eu quero que os cidadãos sejam felizes não há nada que eu deseja mais do que fazer tocar um lugar onde todos possam fazer negócio sem medo mestre eu tenho uma sugestão podemos ajudar a acabar com esses rumores afinal de contas eles vão machucar nossos negócios também uma ideia esplêndida ficaria mais do que alegre em dar uma ajudinha a vocês sim mestre vamos ajudar tenho certeza que podemos encontrar quem está espalhando esses rumores você tem sido muito receptivo conosco senhor Ichinene eu ficaria muito contente em ajudar você em retorno confiança é importante nos negócios não é? ah obrigado eu ficaria muito agradecido ok então realmente tem rumores estragando a imagem da cidade ele parece um cara legal um velho safado mas legal depois o que Dicotoma disse sobre o que Dicotoma disse as pessoas aqui acreditam que elas sabem de alguma verdade secreta eu estava esperando que o povo local fosse mais arrogante fico impressionado que vocês tiveram a ideia de inventar essa história e essas roupas para alguém como eu foi simples de qualquer forma o mercador disse que ele não vai tentar manter segredos de nós então parece que ele não se importa da gente dar uma olhada parece que a gente vai encontrar alguns tocarans bem estereotipados ó nossa roupa mano caramba então galera vamos continuar um pouquinho aqui mas eu queria encerrar aqui para a gente não ficar preso né mas vamos lá não encontramos nada afinal de contas a água é pura comida é boa estamos procurando nos lugares errados não estamos aqui para investigar a cozinha local você sabe eu não consigo dizer com certeza mas tem essa tensão no ar que me deixa desconfortável não é só sua reação a cultura materialista de fazer dinheiro dos mercadores locais a capital imperial é uma cidade ocupada também mas parece que aqui é diferente talvez seja o que é o que a gente faz o que devemos fazer porque a gente não retorna para a capital agora não estou propondo que a gente pare com a investigação mas agora a gente esgotou todas as pistas conseguir a confiança de Ishinen não é um sucesso pequeno não é um feito pequeno no caso né é tem que voltar para a capital caramba bom eu vou salvar aqui galera próximo vídeo a gente resolve essa parada aqui beleza vejo vocês no próximo vídeo de monochrome mobiles olha a nossa roupa de guarda costa parece um super herói mano beleza então falou falou